Vira pra cá. Vai. Vai que dá. Vai, filho, mais pra frente. Aperta o primeiro aí, o 1. Nem sei se pode, mas subimos, né? Vamos, relaxa. Já engata a ré aí, filho. Engata a ré, mãe. Vai, filho. Vira pra frente. Vai. Vai. Vai, filho. Aqui, vem. Vem, filho. Só que presta atenção, tá? Já tem gente ali, olha lá. Olá, Celso. Tá, tchau. 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 Tchau.